Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alex, Léo, então para mais um vídeo, tá? Onde hoje, então, eu vou estar mostrando para você como é que você faz a verificação do seu canal, tá? Que é ali quando você consegue, então, depois de fazer essa parte aqui dentro do YouTube, nas configurações, você consegue, então, estar colocando, então, capa, né, no seu vídeo, as thumbnails, como a gente fala, né? Também a questão de vídeos, né, acima de 15 minutos e depois outras também, digamos assim, benefícios, né, que você tem quando você faz essa verificação e quando você não faz, tá? Então, isso é um processo muito importante para você que quer ir trabalhar com o YouTube ou até mesmo ter seu canal de uma forma totalmente correta, né, para você conseguir aproveitar o máximo da plataforma. Então, é só você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, muito rápido, muito prático, tá? Então, eu vou direto ao ponto, tá? Já estou aqui, então, logado numa conta que eu criei, apenas, então, para mostrar para vocês, tá? Só antes, eu queria pedir para você, então, já deixar seu like aqui embaixo, tá? Já se inscreve no canal para estar ajudando aí, a gente está trazendo mais vídeos, tá? Para poder estar ajudando, então, você aí a conseguir cada vez ficar melhor, hein, né, dentro da plataforma, beleza? Então, eu vou contar com você aí e agora eu vou te mostrar como é que você faz isso na prática, beleza? Então, aqui, estamos dentro aqui, né, do YouTube, já estamos logados. Você vai vir na sua foto aqui no cantinho, né, onde você já vai estar logado, então, no canal e vai vir aqui em meu canal, certo? Aqui, então, pessoal, é muito simples, tá? O que você vai ter que fazer nesse momento? Vem aqui, ó, personalizar o canal, aqui onde eu estou aqui com o mouse, ó, clica aqui uma vez, ele vai abrir, então, o YouTube Studio, que é a parte onde você faz todas essas configurações, tá? Aqui é muito tranquilo, mas você precisa prestar muita atenção, porque qualquer coisa que você fizer errado aqui, pode ser que não dê certo, tá? Então, vamos lá. Próxima etapa, então, o que você vai fazer aqui? Aqui teriam todas essas opções de personalização, tá? Mas você não vai mexer aqui, você vai vir aqui no cantinho aqui embaixo, aqui, ó, onde tem a ferramentinha aqui, ó, configurações. Então, você vai clicar aqui em configurações, tá? Aqui na ferramentinha, ó, vai abrir, então, essa aba aqui padrão, né, onde tem ali todas as configurações do canal, para você já deixar o padrão de vídeo, fazer toda a parte de palavras-chave, onde eu já ensinei isso no vídeo anterior, tá? Caso você não viu, então, depois entra aqui abaixo no canal e olha, assiste esses vídeos, que é bem importante, tá? Então, aqui você vai vir aqui, ó, nesse canto, preste bem atenção aqui, ó, que vai ter canal, padrões de vídeo, permissões, comunidade, contratos. Você vai apertar na segunda opção aqui, onde diz canal mesmo. É só clicar, então, uma vez ali, vai estar abrindo as outras abas aqui na lateral, ok? Então, aqui você vai ver que tem três partes, ó, tem informações básicas, configurações avançadas e qualificações para recurso, né? Você vai vir aqui em qualificação para recursos. Clica uma vez aqui e aqui é a parte onde a gente, então, vai fazer essa verificação ali, tá? Então, aqui onde tem recursos padrão, já está ativado porque é automático. Essa já vem, essa função, tá? Você vai vir aqui, então, recursos que exigem a verificação do número de telefone. Então, você só vai precisar de ter seu telefone, né, com chip aí normal, seu número normal. Você vai clicar aqui, ó, no cantinho onde tem qualificado, ó, e vai vir aqui embaixo, ó, verificar o número de telefone. Daí, tu clica aqui, ele vai ser direcionado, então, para a parte de verificação da conta, tá? Você vai vir aqui e vai escolher o país, né, onde você está, no nosso caso aqui é o Brasil, né? É só escolher aqui embaixo, achar certinho aqui. E aqui, tu tem duas opções, então. Ou tu faz a configuração, né, verificação por chamada de telefônica, onde é feita uma chamada para o seu número e é ali passado, então, esse código, né? Ou você vai vir aqui e enviar uma mensagem de texto. Então, você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Eu vou, então, fazer aqui, vou colocar aqui, é, uma, enviar uma mensagem, tá, para mim. E você pode escolher qualquer uma delas também, não tem problema. E aqui abaixo, então, você vai colocar o seu número, tá? Então, eu vou colocar meu número aqui, tá? E aí, você pode fazer o mesmo aí. Eu vou fazer a verificação aqui com você para você ver como é que funciona da forma correta. É só depois clicar em enviar e aguardar, então, chegar esse número aí no seu celular, tá? Depois, você só precisa colocar o número aqui, onde desinsira o código de verificação. E deu. É só isso, tá? Então, eu vou pegar o número aqui e vou fazer a verificação aqui junto com você. Então, aqui, você vai estar colocando o seu código, tá? Que veio e chegou para o seu celular, tá? O meu, então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. É 269171. E aqui, você coloca em enviar, ó. E aí, automaticamente, já vai estar dando aqui parabéns ao quanto foi verificado. Bom, é só isso, então, que você tem que fazer. Não tem mistério, tá? Só fazer esse passo a passo. Caso você queira utilizar chamar telefone, que é a mesma coisa, você só vai colocar, então, o seu número, que ele vai estar fazendo uma chamada automática, então, aí, que vai entrar diretamente no seu telefone. Você verifica o código aqui dentro e deu, tá pronto. Você pode, então, estar usufruindo todas as benefícios, na verdade, aí da plataforma, beleza? Bom, então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero ter ajudado. E um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho